A Câmara da Câmara Por aqui meio vezes, foram ao porteirão, é 2 e meio. Há dois quilos e quatro minutos, vem aqui o nosso trabalho, os três olhos no lado. Cinco e euros. Sim. Opa, tá se focado, tá demorado, até o tempo da parque. É isso você encontrar, pois é, e deitar. Amiga! 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 Aquela barra, aquela barra! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL